Uma boa noite para você, é hora de saber as notícias do nosso estado aqui na Band. Vamos aos destaques. Uma cratera é um dos perigos para os motoristas que passam pela BR-277 na região de Curitiba. Uma quadrilha internacional usava um sistema de delivery para traficar animais silvestres. A Receita Federal aprende 200 mil reais em armas e munições num ônibus de turismo que foi apreendido no oeste do estado. Neste verão, as cidades de praias, no Paraná, estão sofrendo com os alagamentos. Londrina é a primeira cidade do estado a aplicar a vacina contra a Dengue. E no futebol foram definidos os confrontos das quartas de final e os rebaixados do Campeonato Paranaense. Você vê agora aqui na Band. Band Cidade, segunda edição. E começamos hoje com uma imagem impressionante. Uma cratera na BR-277, perto do quilómetro 98, na região do bairro Orleans, em Curitiba, é um dos perigos para os motoristas. Em uma imagem de hoje cedo, dá para ver o motorista de um carro cinza que não desvia do buraco e acaba estourando os pneus. Um prejuízo e um risco à vida dos motoristas. A crapera apareceu e até hoje não tinha sido totalmente fechada. O DENIT informou que já adicionou uma equipe de manutenção no local e este é o trecho que vai ser entregue para a concessão a partir de março. Quando se imagina que ali vai ter melhor manutenção depois de tempo de abandono. O governo do Paraná e a Agência Nacional de Transportes Terrestres fizeram hoje um evento para marcar o início das operações das empresas que compraram os primeiros lotes de concessões rodoviárias. O evento foi realizado na sede do DR em Curitiba. Os contratos com as empresas Via Araucária e EPR Litoral Pioneiro foram assinados no mês passado. As duas devem administrar mais de mil quilômetros de rodovias estaduais e federais de Curitiba, região metropolitana, litoral, Campo Gerais e boa parte da região norte do estado. Os paranaenses conhecem e conhecem bem a palavra pedágio, mas ainda não conhecem bem concessão de rodovias. Verdadeiramente o Paraná teve pedágio, mas não teve concessão. Pedágio é tarifário de passagem. Agora, a concessão de rodovias é pagar por ter obras, serviços, segurança nas estradas. E nós estamos falando de investimentos. E somente nesses dois lotes são mais de 20 bilhões em novas obras. Isso é maior que o orçamento do DENIT para o Brasil. A partir do próximo dia 28, as empresas responsáveis por administrar as rodovias devem iniciar seus serviços de operação. Dentre as rodovias que estão no pacote, estão a BR-277, no trecho entre Curitiba e Prudentópolis, a BR-376 e a 476. As concessionárias informaram que a operação não deve contar ainda, a princípio, com a cobrança de pedágio. A partir da terceira hora do dia da quarta-feira, começa o serviço emergencial. Se chama Plano Intensivo Inicial, um plano que leva 12 meses a recuperar as características funcionais da rodovia. O longo desse ano, desse primeiro ano, vai ter um investimento significativo na requalificação das rodovias. A partir do segundo ano, um investimento mais profundo em trazer essa rodovia a um patamar de projeto, a um patamar de qualidade, padrão de projeto. E a partir do terceiro ano, começam as entregas. Conforme o governo federal, as empresas devem investir nos 19 trechos de estradas, que compõem os dois lotes, atendendo moradores de 41 municípios em uma área de 6 milhões de habitantes. Aquilo que eventualmente deu errado, nós corrigimos. E aquilo que deu certo, nós aprimoramos. Tanto é que nós chegamos a esse resultado que nós estamos hoje. Então, o papel do DR do Paraná foi apoiar, desde o início, esse projeto, levando ao Ministério aquilo que nós temos, como eu falei, 24 anos de história. É a esperança, nesse momento, de tanta gente que sofre nas estradas. Uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de animais silvestres foi hoje alvo de uma operação da Polícia Civil em cidades do Paraná e de Santa Catarina. O grupo fazia entrega de animais silvestres traficados. Eles usavam o aplicativo de entregas e também os correios para mandar os animais. Foram expedidos 11 mandados de prisão temporária e 13 mandatos de busca e apreensão. No Paraná, a operação foi realizada em Curitiba, Araucária, Almirante Tamandaré, São José dos Pinhais, também no litoral, Matinhos, Colombo e Campina Grande do Sul. Em Santa Catarina, a ação foi realizada em Joinville. O delegado responsável pela operação falou sobre este esquema. Nós cumprimos 11 mandados de prisão, 9 pessoas já estão presas, 2 estão foragidas e 14 mandados de busca. São traficantes de animais, é um dos maiores grupos de tráfico de animais do Brasil, que vêm de animais silvestres e exóticos, desde répteis, aves, mamíferos, para todo o território nacional. Nós temos animais ameaçadíssimos de extinção da fauna brasileira, além de outros que são animais exóticos, que são raros e, portanto, muito apreciados no tráfico. Os crimes que nós estamos apurando são tráfico de animais, maus-tratos a animais, lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsificação de documento público. E as penas podem chegar até a 8 anos de prisão. A polícia militar apreendeu 4 fuzis, 16 pistolas e milhares de munições em São Miguel do Iguaçu, hoje cedo, no interior do Paraná. A apreensão foi durante um patrulhamento na BR-277. Os policiais abordaram um motorista que ficou nervoso e levantou suspeitas. No carro foram encontradas armas e munições. O homem, de 28 anos, foi preso. E a Receita Federal apreendeu dentro do fundo falso de um ônibus de turismo em Santa Terezinha de Itaipu cerca de R$ 200 mil em armas e munições. O ônibus, que ia para o Rio Grande do Sul, tinha sido apreendido no dia 25 de janeiro por transporte de mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Depois de fazer uma vistoria, a Receita descobriu o fundo falso com o arsenal escondido. Foram encontrados fuzis, pistolas e outras armas. É a rotina dessa região toda que vai do sul do Paraná em direção à Foz do Iguaçu, que dá muito trabalho para a polícia e que nunca para. Sempre tem ali o tráfico acontecendo de diversas modalidades. E vamos ver depois do intervalo. Londrina é a primeira cidade no Paraná a vacinar as crianças contra a dengue. Londrina foi a primeira cidade do Estado a começar a vacinação contra a dengue. As vacinas foram para crianças entre 10 e 11 anos de idade. A Helena, de apenas 10 anos, sabe que tomar a vacina contra a dengue é super importante. O que você já aprendeu até hoje sobre essa doença? Que pode ser bem perigosa pegar ela por causa que corre muitos riscos de vida. A Kaline trouxe a pequena para vacinar porque já viu de perto muitas pessoas ficarem mal com a doença. A avó dela já teve dengue, ficou muito mal, então é muito importante a gente estar cuidando. Segundo a Secretaria da Saúde, as 13.204 doses correspondem ao público vacinal de crianças que estão nessa faixa etária entre 10 e 11 anos aqui em Londrina. Isso seguindo os dados do IBGE. A expectativa da PASA é que todas as crianças com essa idade estejam vacinadas nas próximas duas semanas. Uma análise técnica dos responsáveis médicos e cientistas pela liberação da Assembleia do Ministério da Saúde que após os idosos, a segunda maior incidência de hospitalização de casos graves de dengue são em crianças entre 10 e 14 anos. Então os quais mais responsáveis precisam saber dessa informação para levar os seus filhos à unidade de saúde e ser vacinada. A vacina, ela apresentou em todos os estudos uma eficácia de mais de 90% em relação aos casos graves de hospitalização. E ainda sobre este assunto, o PROCON está de olho no preço dos repelentes contra mosquitos em farmácias e outros locais. A Secretaria da Justiça e Cidadania, através do PROCON do Paraná, emitiu uma recomendação administrativa para as entidades que representam as farmácias do estado do Paraná e também mercados e supermercados. A ideia é alertar em relação a eventuais abusos de preços dos repelentes para uso humano utilizados nesse momento agora para o combate ao mosquito da dengue. É uma recomendação administrativa, não é uma sanção, mas é uma demonstração clara da Secretaria da Justiça, do PROCON, do Governo do Estado do Paraná, que a gente está de olho em oscilações de preços sem coerência no momento em que a prioridade é a saúde de todos os paranaenses. São os aproveitadores, empresas, comerciantes, que quando percebem que há falta de algum produto, principalmente quando é na área de saúde, que as pessoas são obrigadas a fazer aquela compra, e jogam o preço para cima, atrapalhando o atendimento à saúde das pessoas. Por isso, este aviso de cuidado para quem faz isso, que é um número muito grande aqui no nosso estado. Uma forte chuva atingiu o litoral do estado. Ontem, domingo, ruas ficaram alagadas e muitos moradores tiveram prejuízos. As praias do Paraná ficaram debaixo d'água neste domingo. Moradores registraram a chuvarada que alagou ruas e invadiu casas. Em Balneário Leblon, em Pontal do Paraná, nem os pets escaparam da enxurrada que invadiu cômodos. Em Xangrilá, a rua virou rio. E em Ipanema, a quantidade de água provocou até ondas no meio da rua. Mas a pior situação mesmo foi no Balneário de Caiobá, em Matinhos. Carros ficaram submersos, despertando a revolta da população. Olha como é que estava essa Caiobá, carro submerso. Em nota, a Prefeitura de Matinhos informou que a obra de micro e macro drenagem vem sendo executada, o que vai garantir o escoamento das águas. Mas menos de 30% do total da obra foi finalizada. O prefeito de Pontal do Paraná informou que, nesta segunda-feira, a situação já era de mais normalidade. A gente vai estar focando nas erosões de beira de canal, de ruas em que a gente teve diversos problemas de tráfego. A maioria das ruas já estão transitando, então baixou bastante o nível comparado a ontem. Então a gente está mais tranquilo e vamos focar nisso para evitar que tenha algum carro caindo em valetas, enfim, que tenha problemas mais sérios. É uma região muito plana e quando há essa chuva tem esse acúmulo e acaba atrapalhando a movimentação pelas ruas, acaba invadindo as casas. Isso é algo muito antigo e difícil de resolver no litoral do estado. Vamos ver o tempo. Em Curitiba, agora estamos com 22 graus. Aí está o céu curitibano neste momento, nublado. Para amanhã, chega a 22 graus, tempo parcialmente nublado, com possibilidade maior de chuva à tarde no sul do Paraná. Vamos ver também a imagem do radar meteorológico. Veja que tem muita chuva na nossa vizinhança ali, um pedaço da Argentina, também Santa Catarina e alguns pontos aqui no Paraná, tem alguma coisinha menor ali pelo litoral também. Para amanhã, Curitiba de 18 a 28 graus, parcialmente nublado e com chuva à tarde. Litoral fica nublado, mas não tem previsão de chuva, de 23 a 30 graus. Região de Ponta Grossa, parcialmente nublado, chove à tarde e a temperatura vai de 19 a 29 graus. No sul do Paraná, de 22 a 30 graus, parcialmente nublado, chuva à tarde. No norte do Paraná, fica nublado, não tem chuva prevista e a temperatura varia de 23 a 33 graus. São informações do CIMEPAR. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná abriu hoje as inscrições para o vestibular de inverno. São 4 mil vagas. Os estudantes têm até o dia 16 de abril para fazer a inscrição, que tem o custo de R$ 150. Quem tem direito pode solicitar a isenção até o dia 22 de março. Ao todo, são 106 cursos em 13 cidades paranaenses. O candidato, ao se inscrever, ele poderá colocar na sua ficha que quer fazer a prova, por exemplo, em Curitiba, mas concorrendo a cursos em Pato Branco e Medianeira. A gente tem a primeira e a segunda opções. E o candidato, mesmo que ele não seja aprovado no primeiro momento, ele fica automaticamente numa lista de espera para as próximas chamadas, nesses cursos que ele escolheu. O vestibular de inverno vai ser realizado no dia 19 de maio. As provas terão 60 questões objetivas e uma redação. A maioria das carreiras é da área de exatas. Serão ofertadas 4.219 vagas. Pelo menos metade delas são reservadas como cotas destinadas a quem fez todo o ensino médio em escola pública. Nós temos, então, 50% das vagas de todos os nossos cursos, 4.109 vagas em 106 cursos. Metade dessas vagas são destinadas, então, a estudantes da escola pública, 100% no ensino médio. E metade dessa, desses 50%, também há estudantes que têm ganho, ou seja, salário per capita em casa, até 1,5 salários, ou seja, bruto. Então, isso classifica também uma faixa de candidatos. Além de pretos, pardos e indígenas, temos também os quilombolas agora com vagas nesse certame. De acordo com o edital, entre as novidades desse ano está a mudança na forma de classificação. Todos os candidatos concorrerão às vagas de ampla concorrência. Só depois, caso não tenham sido aprovados na disputa geral, aqueles que atendem aos requisitos passam a concorrer às vagas reservadas para as cotas. E vamos ver depois do intervalo. Estão definidos os confrontos das quartas de final do Campeonato Paranaense. Bande Cidade, segunda edição. É a vez do futebol. Foram definidos os confrontos das quartas de final e os rebaixados do Campeonato Paranaense. Começamos com o Azulis e PSTC. Vitória do time de Pato Branco por 1 a 0. Com a derrota, o PSTC está rebaixado. O outro rebaixado é o Galo Maringá, que perdeu de virada para o Operário em casa por 2 a 1. O Atlético garantiu a primeira posição ao vencer o São Joséense na Arena da Baixada, 3 a 1. Todos os gols saíram no segundo tempo. Lucas Chorio marcou duas vezes. O Coritiba perdeu para o Cascavel fora de casa por 1 a 0. E mesmo assim, garantiu a segunda posição geral na tabela do Paranaense. É o quarto jogo seguido sem vitória do Verdão. O Londrina venceu o Maringá por 3 a 1 no Estádio do Café. Destaque para o terceiro gol do Tubarão, marcado por Everton. O goleiro do Maringá ficou no chão. Fechamos com o Andraus, que venceu o Cianorte por 1 a 0 fora de casa. E garantiu a permanência na primeira divisão, no saldo de gols. Na classificação final, os oito primeiros seguem na disputa e os dois últimos estão rebaixados. O Londrina enfrenta o Atlético, com o segundo jogo em Curitiba. O Azures encara o Operário. Cianorte enfrenta o Coritiba, com o segundo jogo na capital. E o Cascavel encara o Maringá. A volta às aulas e a quaresma levaram ao aumento no preço dos ovos de chocolate. O consumidor já está percebendo essa diferença nos supermercados. Dias, eles nunca estiveram custando tão caro. As hortaliças subiram também. Está ficando tudo caro. A vida não está fácil, né? O ovo está cada vez mais salgado. Há cerca de cinco anos, com 30, 40 reais, era possível a gente comprar em torno de quatro, cinco bandejas. Como esta aqui, bem maiores. Hoje, com esse valor, a gente leva uma quantidade bem inferior a essa para a nossa casa. Para esse especialista, algumas situações explicam esse aumento. A primeira pode estar relacionada com o retorno das aulas. Além da intensificação das compras por parte de redes atacadistas e varejistas para o período de quaresma. Essa época que a gente está passando agora, que é a época da quaresma e tal, ele naturalmente sobe. A gente sabe que todos os anos sobe. Então, como ele já vinha numa carreira de subida, ainda subiu mais um pouco. Apesar da pequena retração nas vendas durante o carnaval, a disponibilidade está limitada, levando à expectativa de novos reajustes nas próximas semanas. Ele é o substituto da carne, do frango, ele é o substituto, o ovo não dá para substituir. Como é, digamos assim, ele é relativamente barato. Então, quando acontece algum problema com as outras proteínas, com os outros alimentos, onde é que a gente vai? A gente vai parar no ovo. O Paraná ampliou a oferta de cursos técnicos. Esta medida beneficia 2 mil alunos da rede pública de ensino. A Camille mal começou o curso de produção de alimentos e já decidiu. Quer seguir carreira na área. Eu pretendo, porque é uma oportunidade única e eu pretendo aproveitar as oportunidades que apareceram para mim. E eu achei muito legal e muito interessante esse curso de alimentos. Eletrotécnica, automação industrial, mecatrônica, química, vestuário. São 13 novas qualificações no Paraná voltadas a estudantes da rede pública. No momento, a gente está aprendendo, fazendo uma demonstração da lei de Ohm, que é determinar a resistência de um material, determinar a voltagem e a corrente baseada em uma equação matemática. Então, a gente está fazendo essa demonstração, a primeira desse conteúdo. A gente já teve mais algumas demonstrações práticas. Está sendo bem legal, está sendo bem legal aprender o conteúdo de maneira prática e ver que aquilo que a gente realmente calcula no caderno se torna realidade. Participam da formação técnica mais de 2.300 alunos de 59 escolas paranaenses. As aulas práticas são realizadas em 27 laboratórios do Senai, com direito a alimentação e transporte gratuitos. Nós estamos indo à categoria de alunos que mais precisam desse treinamento. É aqueles que estão buscando emprego de imediato. Nós também temos que trazer o IEL para buscar, já colocar esse aluno logo em seguida, ir em contato com uma empresa e fechar o ciclo, para ele ter o emprego efetivamente, ou estágio, ou um currículo tendo o caminho correto para ser contratado. Os cursos têm a mesma duração do ensino médio convencional. A diferença é que esses estudantes vão terminar o terceirão com dois certificados. O que pode fazer diferença no mercado de trabalho. A maioria dos estudantes que concluem o ensino médio na rede pública não ingressam ao ensino superior. Esta é uma oportunidade dele sair com a certificação técnica. Essa certificação técnica lhe dá possibilidade melhor de colocação no mercado de trabalho. Ele se coloca melhor no mercado de trabalho porque ele tem uma formação técnica. E a maioria das vezes, o que a gente já tem visto nas outras turmas, o estudante que começa já como um estagiário ou como um jovem aprendiz, ele continua, ele é efetivado neste emprego e ele continua a sua trajetória profissional dentro da empresa, uma vez que ele tem um curso técnico. Terminou neste final de semana a temporada de shows do projeto Verão Maior Paraná no litoral do estado. Foram 25 apresentações em Matinhos e Pontal do Paraná que reuniram no total um milhão de pessoas. O público recorde se reuniu em 23 apresentações, divididas ao longo de cinco finais de semana em janeiro e fevereiro, que animaram os palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná. Inesquecível, inesquecível! Faz a gente feliz, orgulhoso do Paraná. Ao todo, 825 mil pessoas compareceram aos 12 shows que aconteceram no palco da Praia de Caiobá em Matinhos. E 170 mil pessoas foram às 11 apresentações no centro de eventos Miramar, em Pontal do Paraná. O número é 14 vezes maior do que a população somada das cidades. Todos os shows foram gratuitos e contaram com a maior estrutura de eventos já montada para o verão no litoral. 50% a mais de turistas e veranistas foram atraídos pelos shows. Também toda a área de economia, mais de 6 mil empresas foram abertas aqui. É sinal que nós estamos no caminho certo. A temporada não ficou marcada apenas pelos números recordes de público, mas também pela diversidade de estilos musicais que atraíram pessoas de todas as idades. Do sertanejo ao axé, a programação do Verão Maior Paraná proporcionou entretenimento de qualidade para todos os gostos. Um evento muito grande. É um litoral lindo, maravilhoso. O povo paranaense está de parabéns e o governo do estado do Paraná está de parabéns. Além da diversão, a movimentação econômica foi importante e pode criar uma tradição, que isso venha a se repetir. E também, nesse caso, nós tivemos a transmissão nacional da TV Band, levando para o Brasil estes shows e chamando a atenção para o nosso litoral. Uma boa noite para você. Obrigado. 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 Obrigado.